Chega junto que eu vou lançar a braba. Fim da linha para o goleiro Santos após mais uma falha que culminou em gol do adversário. Grupo de torcedores hostiliza jogadores e dirigentes no desembarque no Rio de Janeiro. Técnico Jorge Sampaoli aponta culpado na derrota para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E grave problema já para o próximo compromisso diante do Goiás, quarta-feira no Maracanã. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Flamengo, que só não posso dizer que mergulhou no fundo do poço no Campeonato Brasileiro após a terceira derrota consecutiva na competição porque foi beneficiado pela derrota por goleada do Goiás para o Palmeiras. Por conta disso e apenas por isso, Flamengo não encerrou a quarta rodada do Brasileirão na zona de rebaixamento. Mas está na beira do precipício. É décimo sexto colocado com apenas três pontos somados em 12 disputados até agora. Apenas 25% de aproveitamento, o que é aproveitamento de clube rebaixado ao final das 38 rodadas. Algo precisa mudar de maneira urgente e, logicamente, que, além disso, existe já um grave problema para o técnico Jorge Sampaoli para enfrentar o próprio Goiás, que será o adversário do Flamengo na quarta-feira, no Maracanã, às oito da noite. Vale ressaltar, hein? Quem diria? O Flamengo tem um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Independentemente de qualquer resultado, se perder para o Goiás em casa, o Flamengo entra no Z4 da competição, que não deixa de ser mais um dos muitos vexames nesta temporada, já que, pelo volume de investimento que o Flamengo faz, pela qualificação de seu elenco, é, no mínimo, uma vergonha o Flamengo estar brigando na metade de baixo da tabela. Gabigol, por reclamação, aliás, os três cartões que ele recebeu até agora no Campeonato Brasileiro foram por indisciplina e está fora, está suspenso para o próximo compromisso. Aliás, Gabigol tem mais cartões que gols até agora no Campeonato Brasileiro. Vale destacar que Pedro, que se recupera de entorce no tornozelo esquerdo, não viajou para Curitiba. A princípio, existe um otimismo para que ele esteja à disposição da comissão técnica para enfrentar o Goiás. Mas, caso não esteja, o Flamengo simplesmente já não tem quase lateral direito, já não tem um substituto. Para o Ayrton Lucas na lateral esquerda, pode ficar também sem centroavante para enfrentar o clube esmeraldino. E isso com uma receita superavitária, mais de um bilhão em arrecadação em 2022, e com dinheiro no bolso, com saldo positivo na conta bancária. E o Flamengo não conseguiu contratar, não conseguiu qualificar o seu elenco e agora está penando, acredite se quiser, aquele que já foi apontado como o melhor elenco do Brasil. Simplesmente não tem opções para o treinador. E você, o que acha disso? Deixe abaixo o seu comentário. E durante a coletiva de imprensa, após a partida de ontem, a derrota da maneira dura, como aconteceu de virada para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Por 2x1, o técnico Jorge Sampaoli, visivelmente contraiado, fez questão de enaltecer, que a equipe foi dominante na partida, teve mais posse de bola. Mas, ele enalteceu que mais uma vez a equipe foi pouco objetiva. Teve mais posse de bola, mas não foi contundente, como ele gosta de dizer. Objetiva, não foi eficiente, não aproveitou as oportunidades que teve. Também a gente tem aqui que destacar a tarde de gala do goleiro Bento. O goleiro fez ontem, diante do Flamengo, pelo menos 3 defesas espetaculares no segundo tempo, parando o ataque do rubro negro carioca. De qualquer forma, tem o outro ponto, que é o do Santos. Inclusive, o treinador foi taxativo. Flamengo perdeu a partida de ontem por conta de erros individuais do sistema defensivo. Ele foi taxativo. Nesse sentido, não passou pano para jogadores, não. Cobrou, inclusive, publicamente. E dizem que o clima foi quente no vestiário. Após mais uma derrota, desta vez, mais uma vez, inclusive, né? De maneira de virada, né? O Flamengo que chegou a estar na frente no placar e acabou cedendo a virada para o adversário. Já se deu empate também, como aconteceu na quinta-feira, diante do Racing. O Flamengo estava com o jogo controlado. De repente, teve jogador expulso, Wesley, e os caras empataram o mesmo lance em cobrança perfeita de falta do Ouros. E, por conta dessa situação, muita gente também reclamou do goleiro Santos, que não pulou naquela cobrança, né? E, mais uma vez, ele foi cobrado. Inclusive, vou trazer aqui a situação do goleiro, que teve que ser substituído no segundo tempo, por conta de um choque, né? Com o jogador do Atlético Paranaense. O Everton Cebolinha, que, no meu entendimento, foi o melhor jogador da partida. Aliás, a melhor atuação do Cebolinha, desde que ele foi contratado pelo Flamengo. Ele estava endiabrado na partida de ontem. Tortou os jogadores da defesa do Atlético Paranaense. Pena que o restante do ataque não acompanhou. Gabigol não estava muito confortável. Não sei se ele perdeu o Cacuete de centroavante, mas saindo muito da área. O Flamengo não tinha um outro jogador de referência, já que Pedro foi vetado pelo Departamento Médio, que permaneceu no Rio de Janeiro. Mas o Cebolinha também falou a respeito disso. Também fez essa cobrança. Que o time está cometendo falhas bobas, que dá pra evitar. E que isso não pode acontecer. Mas ele enalteceu. Que momento é de falar menos e trabalhar mais. Mas também não colocou cortina de fumaça. Ele foi muito bem claro. Que foram erros grosseiros, não somente na partida de ontem, mas nesse retrospecto recente, que tem prejudicado o Flamengo. Erros que podem ser evitados, que não deveriam nem ser cometidos. Por jogadores que recebem os salários dos jogadores que o Flamengo tem. E também pela qualificação do elenco. Jogadores de seleção, jogadores com bagagem internacional, a maioria deles, realmente a situação está braba. Mas quero saber o que você acha. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, ainda estou aqui em Curitiba. Quero agradecer enormemente a sua ajuda, mandando superchat e supersticker durante as nossas lives, aderindo ao clube de membros. Agora tem a nova categoria. Lança braba, além da categoria chega junto, você pode concorrer a uma camisa do Mengão. Todos os meses, nesse mês de maio, não é diferente. Ou clicando no coraçãozinho abaixo, para mandar um valeu demais. Muito obrigado. Já garanti também a viagem para Salvador, na Bahia. Agora conto com você. Para também estar no Chile, em Concepcion, ao lado do Mengão, para a partida adiante do Nublense, pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores da América. E vamos com tudo. Você que contribui, continue contribuindo. E você que ainda não contribui, tendo condições, venha aderir ao clube de membros. Perfil Lança Braba, você já ajuda demais o nosso trabalho. Inclusive, pode participar comigo ao vivo, em uma das minhas lives. Fica ligado. E o Flamengo, que teve um grupo de torcedores, que foi quase no final da noite, o Flamengo chegando ao Rio de Janeiro, desembarcando no aeroporto internacional. Tom Jobim, e este grupo de torcedores esteve presente para hostilizar jogadores e também dirigentes, manifestando toda a insatisfação que a torcida já vem manifestando nas redes sociais, por conta dos insucessos do Flamengo, recentes, e também os passados, desde o início da temporada. Não foram poupados Gabigol, Vidal, atletas que participaram do jogo. O Vidal foi até sacado da equipe, e foi até um pedido da torcida que vinha criticando muito a atuação do chileno veterano que ganha mais de um milhão de reais e, logicamente, também o goleiro Santos. Quem também não escapou foi o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que foi xingado pelos torcedores. O clima foi tenso, o policiamento foi reforçado por integrantes da Polícia Militar do Rio de Janeiro, além da segurança aeroportuária e seguranças contratados pelo próprio Flamengo para aumentar o efetivo e fazer uma espécie de isolamento para que dirigentes e também jogadores, além de outros membros da delegação, que pudessem seguir para os automóveis que os buscaram no terminal de desembarque, portanto, no Galeão. Mas o clima realmente não é de extrema leveza e as imagens acabaram ganhando as redes sociais, assim como xingamentos a jogadores e também para a parte dos dirigentes do Flamengo. E você, o que achou dessa manifestação, desse grupo de torcedores? Concorda? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio, hein? 200 mil inscritos aqui no canal e 35 mil no canal Flatamar do meu amigo Giltamar. Já começamos aqui os 200 mil, agora estamos nos 300 mil, mas ainda precisamos chegar aos 35 mil no canal Flatamar do Giltamar Francisco. Todo mundo que for inscrito aqui, inscreva-se também no canal Flatamar, porque quando chegarmos ao objetivo, entre os que estiverem inscritos nos dois canais, vamos contemplar um dos membros, um dos inscritos ou inscrita, para ganhar uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina você, literalmente, vestida ou vestida dos pés e a cabeça de Flamengo. Então, ajude-nos a chegar a esse objetivo e o goleiro Santos, que está no seu fim da linha. A torcida já não se aguenta mais, já esgotou a sua paciência com o goleiro que vem cometido seguidas falhas desde o início da temporada, apesar de ter sido útil ao Flamengo no ano passado, nas conquistas da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores da América, o jogador vem caindo em desgraça. Ele, inclusive, sofreu um choque, teve uma joelhada no rosto que o tirou da partida no lance que culminou com o gol da virada do Atlético Paranaense. No meu entendimento, inclusive, houve falta no lance, porque eu acredito que não tenha havido a intenção do jogador do Atlético, mas houve a imprudência. Então, pela imprudência, ele acabou atingindo o goleiro do Flamengo. Isso não exime as falhas que foram cometidas. Nos dois gols, no primeiro gol, o Santos, no meu entendimento, sai afobado do gol. Se ele tivesse permanecido no gol, ele teria conseguido defender o desvio, quase que sem querer, do Vitor Roque, e no segundo gol, no meu entendimento, também saiu errado se chocando com o jogador do Atlético. Mas existe o risco de ter ocorrido uma fratura na face. Inclusive, nesta segunda-feira, ele está sendo submetido a exames de imagem para constatar se há realmente fratura. Se houver, ele vai ficar um tempo afastado. Com isso, Matheus Cunha, que entrou no seu lugar no segundo tempo, pode ter oportunidade para esta sequência. Mas fato é que caso Matheus Cunha assuma a condição de titular da meta rubro-negra e vá bem, dificilmente o Santos deve retornar à equipe titular. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões a caminho do Rio de Janeiro. Este é o Mengão.